Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Artbeef Legos Containers Loja do Flamengo Online Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Já tem gente aí comemorando Flamengo contratando, vai começar a anunciar os jogadores Você que está chegando aí, se inscreve no canal Aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo Só que o seguinte Assim como muita gente reclama quando a gente traz Jogadores que o Flamengo estaria praticamente acertando Para anunciar agora na janela e tudo mais E reclamam, mas o Flamengo não anuncia ninguém Primeiro deixa eu avisar que eu estou de óculos Porque eu estou com a cara de sono Sexta-feira sempre é aquele dia que Aquela noite que a pessoa dá uma curtida E aí sábado de manhã 7h50 gravando É complicado, né? Mas a gente está aqui A gente está aqui Nossos amigos avisando Olha, tem informação nova aí Mas a informação, gente Veio da Rádio Caracol Tem um nome aqui, inclusive Diego Rueda 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 não tem uma lembrança muito boa não Mas tudo bem A informação veio desse Diego Rueda da Caracol E o Globosport.com publicou Fez uma apuração E chegou a essa conclusão de que tem realmente algum negócio rolando E que o Flamengo não comenta Vocês sabem disso O Flamengo não comenta Essa situação de contratação De negociação de jogador A gente tenta entrar em contato com a comunicação Eles falam que não podem Passar nada Aquela coisa E lá dentro do Flamengo mesmo Os dirigentes Evitam falar A gente tem que descobrir por agentes E tudo mais Ou por publicações Quando vaza lá No clube de lá Acredito Acredito As pessoas ficam com raiva Que a gente traz as notícias Que vazam lá fora É o que eu faço Essa busca que eu faço diária O Globosport descobriu também Então parabéns para o Globosport Só que é o seguinte, gente Eu acredito muito nisso Porque não vaza aqui Mas vaza lá fora Então O homem dos gols bonitos Como dizem lá O pessoal gosta muito dele no Toluca Os últimos anos aí Ele teve Uma média até muito boa de gols Eu acredito que É um jogador que possa sim Ser importante Na sequência da Libertadores O campeonato mexicano Onde joga o time O Toluca O mexicano é um campeonato muito disputado É um campeonato Que daí você vê a seleção mexicana Como está jogando bola Ganhou da Alemanha Então é um jogador Que por mais que muita gente não conheça Eu já conhecia O Fernando Uribe Foi um jogador que disputou Em 2011 e 2012 Disputou O campeonato italiano Jogou pelo Kiev E já disputou E já disputou também Já jogou pelo Atlético Nacional Pelo Milionários No Atlético Nacional Ele ficou em 2013 e 2014 Chegou lá logo depois do Kiev Jogou no Milionários Também que é uma equipe famosa Eu já estive na Colômbia Eu vi como é grande o Milionários lá Antes disso Jogou no Ansecaudas Deportivo Pereira Cotuloá Mas a gente tem essa passagem importante aqui Que é a última Antes de vir para o Flamengo 2015, 2016, 2017 e 2018 Ele teve 117 jogos E 61 gols Uma média de 0.52 Tá? No último ano Uma média um pouco menor Né? Dos outros anos Ele mais jovem Talvez ele tenha tido anos melhores Em 2015, 2016 Não sabemos também Não vim acompanhando o Toluca Não sei se o time Estava tão bem assim No último ano Talvez não por culpa dele Mas a média caiu Pouca coisa Ele no primeiro ano Teve uma média de 0.57 Depois 0.52 Depois 0.47 Somando no total Né? Último ano Ele fez agora 19 gols em 2018 Né? Na temporada 17-18 Que eles chamam, né? É É Então 40 jogos 19 gols Em 2017-18 117 jogos 61 gols Pelo Toluca Média total 0.52 Tá? Na carreira Na carreira dele Ele tem 182 gols E uma média total De 0.46 Então A gente passou pra vocês aí Umas informações Jogador de 30 anos Né? É É um jogador considerado Que eu posso considerar Jovem Mais novo que o Paulo Guerreiro É Atacante aí Joga fácil Até aí Os 37 38 Tem alguns que jogaram Até 40 É um jogador que tá No meio da carreira Vamos dizer assim, né? Com 30 anos Ainda joga Ainda dá pra jogar um bocado Lembrando que Segundo Lá na Caracol O Flamengo já teria um acerto Com ele Assim como Recentemente também Jornais lá fora falaram Que o Flamengo teria um acerto Com o Dario Aymar O zagueiro Que joga no Barcelona De Guayaquil E a informação Se completa Né? Ó É Com Sobre valores Sobre O negócio Dizendo que o Toluca Né? Que ele estava em final de contrato No Toluca E que com isso ele viria Sem custos De aquisição Para o Flamengo Né? E que os valores da negociação Ainda não foram confirmados E nem o Flamengo confirma Né? Eu tentei confirmar ontem Os valores do Jonas Lembrando que o Jonas Foi negociado Né? Com Al Itirad E a gente tem algumas situações Que eu gostaria de falar Para vocês Até dessa transferência Do Jonas Para o Flamengo Abre o olho Abre o olho Tá? Abre o olho Que Já viram minha cara de sono agora Abre o olho Que esse clube aí Já Já deu pernada Já Deu calote Em outros clubes Aí Eu vou falar sobre isso Tem que receber o dinheiro Antecipado Em Antecipado É Antes do Toluca É Eu já falei Né? É Ele teve passagem lá No Milionários Atlético Nacional E no próprio Futebol Italiano No Quivo Mas a gente agora É Torcer que o Flamengo Anuncie O Flamengo precisa De jogadores Principalmente Atacante Volante agora Né? Mais do que nunca Tem que anunciar o Wallace É A gente fica No aguardo do Flamengo Fazer o anúncio Dos jogadores Né? E aos poucos Vão surgindo Alguns nomes Principalmente Como eu falei Vazando Lá fora Vocês querem Dois exemplos Dois exemplos Do Al-It-Had Esse clube que está Contratando O Jonas Então vamos lá O Vasco Né? É Vendeu Vendeu O Diego Souza Né? E Rapaz Demorou Quatro anos Pra receber Tá? Quatro anos Pra receber O dinheiro Do Al-It-Had Tá? Com relação Ao Diego Souza A venda do Diego Souza E não foi só O Vasco Não Temos também O Cruzeiro Tá? Vendeu O Wagner Pro Al-It-Had E o jogador Voltou O jogador Voltou Porque os caras Não pagaram Então Muito cuidado Tem que abrir o olho Com esse clube O Al-It-Had Lá da Arábia Saudita É um clube Que Tem um histórico Aí Não só com o Brasil De todo mundo De não pagar Por suas negociações Então Flamengo Dinheiro na frente Tá? Não seja bobo Então a gente agora Aguarda Pra ver se o Flamengo Consegue Segurar Né? O Rodinei Ontem vazou Uma informação De que o Flamengo Teria uma proposta Em mãos Né? Isso rodou O WhatsApp Rodou a internet Que o Flamengo Teria uma proposta Em mãos De 9.8 milhões De euros Eu sinceramente Acho Muito alto Acho que Não sei Se isso aí Tem algum fundo De verdade Mas A gente já trazia Desde cedo ontem Uma informação Até Que o Lance Net Confirmava Que o Flamengo Poderia ter propostas Tá? Já a partir Daquele dia de ontem Né? Como aconteceu Do Jonas Propostas Por Jonas Por René E por Rodinei Tá? Então a gente sabe Que o Rodinei Vem bem O René Também Vem muito bem E As coisas Podem começar Aparecer E o Flamengo Começar A ter que Contratar Jogadores Pra repor O elenco Afinal de contas O Flamengo É o líder Do campeonato E precisa Se manter Contratando Né? Acredito Que o Flamengo Deva ter alguns Jogadores sim Engatilhados Como foi dito Pra mim ontem Eu trouxe pra vocês Isso ontem Que um dirigente Tinha me falado Que já tinham Jogadores engatilhados Que era pra gente Ficar calmo Então Essas possíveis Saídas São jogadores Até que eram Contestados Há pouco tempo Torcer que o Flamengo Segure seus jogadores Mais importantes Como Diego Alves A Zaga Ontem teve também Uma notícia Falando que o Léo Duarte Tinha proposta E era mentira Eu nem trouxe aqui Porque era mentira A gente tem Que segurar Óbvio Já aumentou a multa Do Cuediar Alguns jogadores Como o Diego Everton Ribeiro Que estão jogando Bem de novo E aí tem a volta Do Berrio O Marlos Tem muito a crescer O Flamengo Agora com a possível Chegada de atacante De outros jogadores Que a gente já vem Falando esses dias E que pode a qualquer Momento o Flamengo Confirmar Tem o Wallace O Vitinho Dizem que ficou Um pouco mais distante Mas a gente está aqui Aguardando o Flamengo Começar a anunciar Lembrando que Alguns sim Vão sair E a gente espera Que o Flamengo Reponha A gente só está Esperando por isso Então é isso galera Muito obrigado Se inscreve aí no canal Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like Maroto no vídeo Não deixe Não deixe de acionar A notificação Porque é muito importante Utilize o cupom O cupom papa Nas lojas Sorteio Sorteio do container Sobre rodas Um food truck Para você Cara Pode ser O negócio Da sua vida Pode ser O negócio Que vai mudar A sua vida Um food truck Nós estamos Anunciando Aqui no canal Esse sorteio Toda hora O sorteio está rolando No Instagram O link vai estar No comentário fixado E também Logo no início Da descrição do vídeo Tá certo? Muito obrigado Saudações rubro-negras Isso aqui É Flamengo Valeu Tchau Tchau